Fala galera, Rafa Bin na área, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal, chegamos no nosso querido Maitim, mas antes de nós entrarmos no nosso Maitim, que está todo mundo esperando, vocês também estão esperando pelo resultado do F1 Fantasy, que nós já temos o vencedor aí da premiação e tudo mais, então esse começo vai ser bem legal. Antes de tudo pessoal, feliz segunda-feira, uma excelente semana e muito obrigado pela presença de vocês nesse final de semana no Podoc do Bin, foi muito divertido desde sexta-feira, a gente riu muito, a gente se emocionou, a gente deu risada, a gente curtiu, zoou, então cara, foi um sucesso total graças a vocês, então muito obrigado e na próxima Fórmula 1 tem mais. Mas como eu falei ontem, nós vamos entrar no início desse vídeo, um pouquinho no F1 Fantasy para mostrar, para convidar vocês, vamos botar link, vamos botar senha e convidar para vocês entrarem na nossa liga, meio do Gabriel Casagrande que nós criamos, no intuito da gente se unir mais, se divertir e já temos o vencedor desse final de semana, beleza pessoal? Bom, para quem não conhece, o F1 Fantasy é como se fosse o Cartola, você tem uma grana e você tem que administrar um time onde você coloca pilotos e uma equipe, conforme o final de semana anda, o resultado influencia totalmente nos seus pontos. É como se fosse o Cartola, só que desde cedo de futebol é de Fórmula 1, é para a gente, tá? Então vamos lá pessoal, está aqui no site da F1, acho que preciso colocar o site da F1, vocês vão entrar aqui, gaming, vão lá no F1 Fantasy, você vai ter que botar um logo, um login ali, tranquilinho para vocês poderem acessar, gratuito, não se preocupe, esse é o meu time, tá bom? Dessa primeira, aí vocês vão aqui, você tem primeiro o teu time, tá? Para depois dar continuidade, vocês vão aqui, liga e vocês vão procurar essa liga aqui, ó, Rafa Bin GC Racing League, tá? Que é o Rafa Bin Gabriel Casagrande Racing League, tá bom? Nós estamos com 246 pessoas e já vamos entrar aqui para mostrar para vocês o vencedor, cara. E tá aqui, já temos o vencedor com 279 pontos, eu fiquei 27º, pelo jeito tem muita gente com número empatado também, né? Então, mas parabéns, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês, essa é a senha que eu vou colocar, tá? No link para vocês entrarem, e o vencedor está aqui, então o King Derson, eu quero que você entre em contato comigo, inbox, aqui no Instagram, na live, onde quer que seja, eu preciso que você entre em contato para a gente poder estar pegando seu endereço aí e mandando um brinde para você, tá bom? Então, a gente vai ter um brinde muito especial, né? Nesse início, tá? Que é um brinde, acredito que uma pista da Decora Light, tá? Então a Decora Light, a única coisa que pediu para a gente, para a gente continuar, para eles continuarem incentivando a gente, quem sabe uma pista do Bahrein, uma pista do final de semana de corrida para o vencedor, né? Eles querem que vocês entrem no Instagram, né? E deem uma força lá, então eu peço de coração mesmo, ele é nosso patrocinador e está dando uma força aqui para os brindes, né? Além dos brindes do Gabriel Casagrande, às vezes ele vai dar um boné, ele vai dar um carrinho, né? A cada semestre, os prêmios mais importantes, e eu também vou estar criando alguns prêmios também, então vai ter muita coisa legal. Até não ser, vou pensar se a gente não vai dar um prêmio para o primeiro e um prêmio para o segundo, eu vou pensar ainda, vou conversar com o Gabriel, né? Mas, cara, o primeiro se destacou muito, o segundo também se destacou, né? Quem sabe os dois mereçam aqui, eu vou pensar com calma, né? O que a gente vai fazer. Mas eu vou deixar o link, tá? Na descrição, por favor, galera, entre lá, fala que você veio pelo Rafabim, dê uma olhada no site do Decora, entre no Instagram, para a gente fortalecer essa parceria e todo o MyTeam, todo final de semana de corrida, a gente tem um prêmio, uma pista legal aí da Decora Lite. Beleza? Pessoal, é isso, tá tudo no primeiro link fixado e agora vamos para o vídeo, vambora! E a gente já chega para negociar, cara, a renovação do contrato do Mic. Vamos lá, vamos renegociar junto, né, cara? Vambora! Vamos abordar o piloto. Cara, a gente não pode... Ah, bom, que susto, pensei que ele estava perdendo 16, cara. Não, vamos dar uma grana e aumentar um pouquinho, né, cara? Vamos aumentar um pouquinho, para a gente ficar com ele, pelo menos até o final, sem problema. Acabei de abrir o jogo e já levei essa surpresa aí. Aê, está com a gente até o final do ano, até novembro. Aí vamos ter que pensar, pelo que a galera está querendo aí, está querendo um outro piloto. Pessoal, vamos lá, deixa eu ver o que a gente tem aqui para fazer. Estamos com sete aqui, a gente não tem nada para fazer. Um também, vamos botar o nosso motor de treino. A gente não tem problema aí. Vocês viram que a gente foi com tudo, né? Falei que a gente só ia usar a patinha de Silverstone, e é Silverstone, mano. Caramba, a gente não tem pace para isso, cara. Esses caras são muito roubados, velho. Mas vamos lá, vamos tentar brigar pelo pelo menos... Pelo segundo. Nove, nove, nove. Vamos ver o que a gente tem de legal aqui. Não, não, está louco? A gente tem uma durabilidade, a gente tem um chassi, e a gente tem um... E tem mais um aqui, né? Mais um chassi também. Eu acho que não sobrou nada, também não iria colocar, acho que nada aqui. Não tem muita importância, está show. E é isso. Acho que mais nada para a gente fazer hoje aqui. Já fez uma boa introdução, né? Vamos avançar. Vamos pegar agora um pouquinho mais de grana para a gente pensar em um outro piloto. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia dar uma olhada aqui como que está o preço dos pilotos. Vamos olhar isso aqui junto, galera. Antes da gente chegar, né? Antes nem fiz a introdução, né? Sejam bem-vindos à Grã-Bretanha, né? Em Silverstone, pista que a gente vai tomar um vareio. Deixa eu só dar uma olhada aqui no contrato de piloto, só para saber como está a situação. No Hamilton, Deus me livre, velho. Deus, ele já vai apanhar para caramba, já. Olha, George Russell com 16, cara. Está baratinho, velho. Ele vai virar um monstro, cara. Vai ser impossível ele. Ele vai... Pô, ele vai... Rapaz do céu, não sei nem o que falar. Então, em Giovenazzi, Lance Stroll, daqui já não... O Serginho pediu tanto para a gente, mano. Ele na live, rapaz, me contrata de novo. Mas, cara, não é por você, Serginho. Você sabe, espero que você continue na Ferrari. Mas é para a gente ter algo diferente. Mas está todo mundo pedindo o Jorjão da Massa, 16,56. Dá para a gente ter essa grana até o final do ano. Acho que dá para a gente completar. Deixa as opções de vocês, pessoal. Deixa as opções de vocês. Quem vocês acham que... Olha, tem o Nikita Mazepin aqui. Quem vocês acham? Não tem o Drogovic, não tem o PT Coffee. Não atualizaram, tá, pessoal? É só a galera de 2019 que está aqui, tá? Mas deixa aí quem vocês acham que deveria entrar no time na próxima temporada. Não vai ficar o Miki. E eu acho que repetir o Serginho, não sei. Não sei. Acho que a gente já usou, né? O Serginho aqui no jogo. Seria legal ter alguém diferente. Deixa eu só ver aqui quanto a gente precisa para finalizar aqui, pessoal. 7,9. Acho que dá, cara. Estamos praticamente... Eu acho que dá para a gente guardar uma grana ainda para o... Para o Jorjão da Massa. Mais ou menos uns 15, 20 milhões, né? Vai ficar caro, mas acho que a gente consegue. Vamos lá, pessoal. Vamos para o treino livre. Encontro vocês na qualificação. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Sempre aquela sofrência em Silverstone. Mas vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos tentar. Luba do like na mão. Vai deixando o like aí. Já vai... Fortalecendo o vídeo. E vamos embora, galera. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem para fazer. Vamos lá. Vou dar primeiro o nosso carro, né? Mostrar para vocês como é que está o setup. Vou achar esse combustível. Nenhuma mudança significativa. Eu acho que desse jeito ele vai bem. Eu não sei onde a gente pode tirar. Não sei. Tive até vontade de botar mais aerodinâmica nele. Mas ele está legal, entendeu? Ele está andando bem. Então a gente vai dessa forma. Vamos lá. Vamos acelerar. Como sempre o Mickey, né? Assustando a gente. Mas aqui ele não está assustando o que a gente já esperava, né? Vamos tentar fazer o nosso trabalho. Deixa ele... Ele tem que correr atrás. A gente é só manter. Vamos embora. Vamos lá. 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 O primeiro setor é nosso, então não dá que ele está atinando aí. Excelente setup. O primeiro setor é nosso. Ah, freiei antes e saí um pouco de traseira. Ah, perdemos no final ali, pessoal, mas a gente sabe onde é que foi. A gente freou muito antes, porque a sétima estipou demais, cara. E depois a gente perdeu um pouquinho a traseira. Mas eu acho que foi pertinho, hein? Aí, foi pertinho. Três décimos. Eu sei que ele vai melhorar, né? Mas deixa eu ver aqui o pneu. Ah, dá, dá sim. Vamos tentar. Vamos tentar botar pneu amarelo aí. Para ver se a gente consegue alguma coisa na corrida. Vamos lá, pessoal. Q2. É um pequeno risco. Eu acho que é controlado até. Mas é pneu amarelo, né? A gente sabe como é que então... Vamos lá. São 30 segundos para terminar o treino. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.